Graças ao bom Deus. É assim mesmo que eu começo o H11 de hoje. Dando graças a Deus pela vida, graças a Deus por você que está aí do outro lado. Graças a Deus por esse espaço aqui para a gente fazer as nossas gravações. Deus está aqui, Deus está aí. Bem-vindo, bem-vindo a mais uma Vitamina de Fé. Olha só, gente. Nós estamos estudando os atributos de Deus. Primeiro, aqueles que nunca vão pertencer a nós, mas podemos contar com um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Que maravilhoso, hein? E agora nós estamos nos atributos que Ele, o Senhor Deus, compartilha conosco. Nos deixa ter parte nesses atributos, como já estudamos, né? Amor, a sabedoria do nosso Deus, a justiça do nosso Deus. O Deus de misericórdia que também nos dá oportunidade para sermos misericordiosos e hoje a santidade. O Deus que é santo. O nosso Deus é santo. Deus é completamente sem pecado. Isso é muito incrível, né? Isso é maravilhoso. Nós contamos com o nosso Deus completamente sem pecado. O nosso Deus jamais estará relacionado à injustiça ou jamais estará relacionado ao pecado. Portanto, o nosso Deus é santo. Que magnífico isso, gente. Eu creio que você está comigo. Você está celebrando a esse Deus que é santo, que não se relaciona com o pecado, que é totalmente separado do pecado. Um Deus que não sofre por causa de seu pecado. Não, o nosso Deus é santo. Vamos a Isaías 40, verso 25. O que a gente pode ter aqui em Isaías 40, verso 25. Ouça, com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. O santo. O nosso Deus santo, santo, santo. Vamos a Isaías, capítulo 6. Você já deve ter ouvido muitas mensagens. Em Isaías, capítulo 6. No ano em que o rei Uzias morreu. Diz Isaías, olha só. Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins. Cada um deles tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto. Com duas cobriam os pés. E com duas voavam. E proclamavam uns aos outros. Santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Esta santidade do nosso Deus enche a terra com a sua glória. E aqui nós somos envolvidos, assim como Isaías foi envolvido, com esta glória da santidade de Deus que levou Isaías a dizer um pouco mais adiante, Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Porque agora Isaías tinha sido tocado pela glória da santidade de Deus que purificou seus lábios. Houve um processo de purificação pela glória da santidade de Deus. Esta santidade de Deus nos purifica. Que coisa mais boa. Glória a Deus. Apocalipse 4. Vamos abrir em Apocalipse 4 o verso 8. Observe só o que diz a última parte aqui. E santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir. Aqui uma combinação magnífica com a eternidade, com a infinitude de Deus como já estudamos. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir. Isso aqui, gente, precisa fazer com que nosso coração transborde de alegria, porque eu não posso ter parte desta santidade de Deus a não ser, a não ser que eu aprenda a valorizar o sacrifício de Jesus, o sangue vertido na cruz, o sangue de Cristo que quebrou a escuridão. Se eu aprender a valorizar este sacrifício que jorrou sangue na cruz, então eu vou ter parte desta santidade de Deus. Porque pela justificação, eu vejo pela palavra, pela justificação, através do sacrifício de Jesus Cristo, através de Jesus, nós somos feitos santos nele, santos nele. Que bom a gente entender isso. Pessoas simples já entenderam isto. Eu fiz uma descoberta maravilhosa, alguns anos atrás, dos escritos de Irmão Lourenço. Para alguns, chamado de São Lourenço, não tem problema nenhum chamá-lo de São Lourenço. Eu não vejo problema algum. Mas para muitos, simplesmente, Irmão Lourenço. Lourenço, ele nasceu em 1614. Um simples homem, Lourenço. Ele nasceu lá no leste da França. Mas ele começou a fazer uma descoberta de Deus. É, Irmão Lourenço começou a descobrir a santidade de Deus, a glória de Deus. Tanto é que eu fiz essa descoberta de Irmão Lourenço. Confesso a vocês, eu não conhecia, talvez, o descobri há uns 16 anos. Faz 16 anos que descobri o Irmão Lourenço. E comecei a estudar exatamente quando havia surgido a frase Desfrute Deus. Porque eu fui muito criticado quando surgiu esta frase. Na verdade, esta frase, ela começou a fazer parte da rádio onde eu estava atuando. Nas vinhetas da rádio, convidando as pessoas para desfrutarem Deus. E as pessoas começaram a entender esta frase. E todos queriam esta frase. Queriam colocar um adesivo no carro como esta frase. Desfrute Deus. Um empresário apareceu e disse eu quero colocar 70 outdoors como esta frase. Desfrute Deus e foi colocado esta frase pela cidade toda, na região. Desfrute Deus. E me chamaram a atenção. Líderes chamaram minha atenção. E eu não posso dizer que sofri, porque seria uma vergonha sentado aqui em frente a algo que representa o sacrifício de Cristo e o sofrimento de Cristo, porque isso aqui representa o sangue de Cristo. e eu falar que sofri. Eu sofri coisa nenhuma, mas eu fui agredido verbalmente, publicamente inclusive, devido a esta frase, desfrute Deus. Pessoas que não entendiam, principalmente líderes que não entendiam, que isso era um convite para se desfrutar tudo o que Deus era. Então, eu fiz o seguinte, eu mergulhei, porque eu disse, não pode ser que eu estou errado. Eu não estou errado em convidar as pessoas a desfrutarem Deus. Porque no Salmo 16,11 diz que a direita de Deus há delícias, delícias, delícias para quê? Delícias para se desfrutar, não é? Salmo 16,11. A tua direito a Deus há delícias. Então, eu mergulhei em estudo. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Será que eu estou errado? E foi aí que eu esbarrei no irmão Lourenço, que nasceu exatamente em 1614 e morreu em 1691. Um homem simples na França, que bateu a porta de um convento, bateu a porta de um seminário, enfim, bateu a porta e ficaram perguntando quem ele era e foram descobrindo que ele era um homem simples, um leigo. Um leigo. Não havia estudado num seminário, não tinha escritos, não, mas perceberam que havia algo diferente nesse Lourenço e o deixaram entrar neste seminário. ele entrou lá e o convidaram, então, para que trabalhasse na cozinha do seminário. E depois, além de trabalhar na cozinha do seminário lá, ele foi convidado para trabalhar como sapateiro, para remendar, para costurar as sandálias que arrebentavam dos monges. Então, Lourenço, ele remendava, ele costurava as sandálias dos monges e também fazia comida lá na cozinha. Mas, irmão Lourenço, ele fez uma descoberta tão grande de Deus, olhando para uma árvore que estava seca, mas logo depois aquela árvore novamente ficou verde, passou o inverno, a árvore ficou verde, ele foi fazendo descobertas de Deus e escrevendo cartas para pessoas que ele conhecia. Então, trabalhando dentro daquele seminário, dentro daquelas paredes tão altas, dentro daquelas paredes, daqueles muros tão altos, o nosso querido irmão Lourenço foi descobrindo a santidade de Deus. E esta santidade de Deus, ele começou a registrar nas cartas que mandava para pessoas fora daquele convento, daquele seminário, enfim. E o irmão Lourenço foi movendo a todos que estavam lá dentro com a sua simplicidade, com a sua descoberta sobre Deus, Deus, quem é Deus, a santidade de Deus. Um homem tão bom trabalhando na cozinha e remendando as sandálias e foi escrevendo e escrevendo sobre Deus, o Deus Santo que também é para nós, o Deus tão santo, tão alto, tão grande, que também é para mim, que também é para o bebezinho, que também é para aquele que está na cela, preso, o Deus Santo que é para todos nós, através do sacrifício de Jesus Cristo. E quando chegou o ano de 1691, o nosso Lourenço fica doente, morre. Então, com a morte de Lourenço, começaram a juntar as cartas que ele havia escrito, muitas que não tinham sido enviadas para ninguém e muitas que haviam sido enviadas. e alguém então diz, nós vamos ter que juntar estas cartas, nós vamos ter que escrever estas cartas como que num livro, e assim surgiu o livro, A Prática da Presença de Deus. Procure, talvez você encontre, A Prática da Presença de Deus. Eu não encontrei em português, mas encontrei em inglês. que coisa fantástica, a prática da presença de Deus, momento a momento, dia após dia, hora após hora, 365 dias todos os anos, a prática da presença de Deus, o Deus Santo que pode fazer parte da minha vida e que deseja que eu também me separe deste mundo, que deseja que eu também seja santo, e isso é só pela misericórdia dele, através do sacrifício do sangue de Jesus Cristo. John Wesley, depois mais tarde A.W. Tozer, grandes homens, grandes escritores, grandes líderes, eles recomendaram a leitura de A Prática da Presença de Deus do irmão Lourenço. Olha, gente, isso é maravilhoso. Eu fico muito feliz que consegui ultrapassar qualquer barreira, se é que existiam barreiras com relação a isso e aprender a amar escritos de homens como São Lourenço, como outros, porque viveram uma prática da presença de Deus. Lourenço consertando sandálias e fazendo comida para monges. Mas o seu relacionamento com Deus foi extraordinário, tão extraordinário que fazia com que os monges lá se sentissem muito bem com a prática da presença de Deus de Lourenço. Ele fazia bem para eles, porque Lourenço tinha um relacionamento com o Deus Santo e havia feito tantas descobertas incríveis com a simplicidade das coisas. Esse Deus Santo é para nós. Obrigado, meu Deus, por este momento, por esta palavra. Obrigado pelas descobertas que o querido irmão Lourenço fez. Lá, Senhor, lá no leste da França há tantos anos. Obrigado, porque hoje a gente pode estar falando aqui sobre isso. Muito obrigado, meu Deus, que a prática da Tua presença, ó Deus, seja realidade na nossa vida. Papai amado, eu oro em nome de Jesus, ó Deus, como as árvores que secam no inverno, mas daqui a pouco, quando a primavera surge, elas ficam verdes novamente. É a Tua presença, Senhor, que está em movimento. É a Tua santidade que fez Isaías ouvir santo, santo, santo. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que momento incrível. Deus abençoe você tremendamente. Muito obrigado e amanhã a gente estará de volta. Amém. 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 O que é isso?